Colocou 60 segundos mesmo? Coloquei Ué, onde eu tô? Que... O que é isso, velho? O objetivo do jogo é esse, Zanfa Saber onde tá Aqui não, aqui eu conheço Isso aqui é... É Brasil, né? É COD Isso aqui é COD, tem uma fase no COD É, isso aqui parece, sei lá Tá me parecendo pub Lá pela Ucrânia, Rússia Minuto é pouco tempo pra caralho É você que gostava de um minuto? Nossa Vamos lá, não é Ucrânia, Rússia não Agora aqui a arquitetura ficou bonita É o COD Isso aqui parece... Portugal Tem Hyundai, tem Corolla aqui É França É uns países de cima, Bahia É uns países de cima Meu Deus do céu Ai, vai acabar o tempo Foda-se, joguei França Eu joguei qualquer coisa na Europa Eu chutei uma França também Acho que é França essa arquitetura Ih, olha Alguém meteu Alguém meteu um Letônia de maluco ali, véi Olha o tanto de ladrão Olha o tanto de ladrãozinho aí Letônia Então bora Olha lá Aqui é Brasil Mercedes Service Brasil, Brasil Brasil, Brasil É escrito em russo ali É o país que tem U com tracinho Aqui é Brasil É o ladrão, véi doido aqui, ó Na Rússia tem Shell Já teve, né Isso aqui tá parecendo uma Polônia Ah, aqui é Caralho Aqui é Aqui é Rússia É Rússia Eu chutaria a Rússia por causa dos carros quadrados E o estacionamento abandonado aqui também Que bandeira é essa, véi? Mas no Brasil também tem estacionamento abandonado Qual província da Rússia? Mas no Brasil não se fala russo Não se fala em cirílico É, foda Porque a Rússia é grande pra caralho, né, véi? Zafa, no pior dos casos, Moscou, véi Perde Moscou É isso, véi É, Moscou Vamos que vamos Eu vou meter um mais pra cá aqui Só porque se for errar a margem é menor Nossa, véi Que questão, viado Que questão O Jacu ainda acertou bem Caralho, Jacu tá brabo aí, véi Budu é pra Jacu Mas tá pouco tempo, véi Um minuto, viado Máxima EuroWapTech Eu já sei que é lá na Europa É, roda a hora, né? Hora a hora Metade do planeta Que lugar da Europa, hein? Ó, que que é isso aqui? Taractumata É, Turukmactu É É Isso aí Aqui Astri Hum, a placa que os caras colocam é tudo merda, véi É país do norte, isso aqui é país do norte Eu acho que... Tem até um pombo em pleno voo ali, viado É, eu achei esse pombo aí também Será que é Áustria, isso aí? Não, não é não Não é não Isso aqui é É gente Irmão, eu vou chutar essa porra aqui em Noruega Sabe, eu acho que deve ser algum lugar aqui assim, sei lá Noruega E é isso aí, véi Meu Deus, tem que dar gas, né? Esqueci Nossa, eu sou muito bom Minha viada Ei, quem foi esse ladrão aí? Quem foi esse ladrão aí? Eu sou muito bom, viu? Eu sou bom, tá? Teve um ladrão mais ladrão que você, viu? Olha lá Rapaz, teve um ladrão mais ladrão que o Zó Igor César, foi ele? Olha os caras Não, foi o IJ Olha lá, pulei pra quarto lugar, tô bem Tô bem Aqui é Brasil, porra Brasil com letra russa de novo, velho Eu conheço, conheço, véi Aqui é só a Rússia, véi Aonde Brasil com letra russa? Véi, vai discutir mesmo, esse é você Olha a Milka aí, ó Olha lá, aqui o cara vai googlear pra caralho, ó Snap e Milka Aqui vai googlear Chocolate e Milka é bom demais, viu? Tchuracev É caro virar no cão Aqui é Tchuracev Aqui é, aqui é Não é? Aqui é Goiás, véi Como que porra é? É Hã? Goiás da cara do seu lado Pertinho, pertinho ali Aqui Meu Deus do céu Rapaz, eu acho que não é Rússia por causa do reino Nossa senhora Sei lá, Bahia Não sei onde é, véi Vamos botar pra baixo Irriguitão, de novo, acho que não, véi Não, Bulgária Bulgária Oi, Bulgária tem essas letras meninosas aí? Ué, Grécia, Bulgária, essas porras, tudo fala essa porra Nossa senhora, tá difícil, véi Colocou no modo difícil pra caralho, né, Imbura? Não Difícil ia ser se eu não pudesse mexer Não tá vindo um Estados Unidos Sem erro nenhum, Brasil Tu tá acostumado com... Atacão Ai, leite e panquecitos frescos e tarjetas É o Brasil pra caralho Brasil, boa Olha o burro na casa do lado É a casa do cão, ó Veia, veia, veia Las tarjetas e la panzita Mecânica, tchaperia, pintura Paola, te amo, Paola Desgraçada da Paola, véi Isso aqui é um México da porra, meu irmão Paola Ai, véi, não sei se é México não, viado É México, é México, com certeza Será? Deixa eu ver os carros, véi Depende E qual o país que o dinheiro começa com o BS? Nossa, eu vou chutar Boys Friend Boys Friend? Sei lá, Bolívia E que Deus nos ajude Nossa, que tiro gostoso Caralho Ali roubou, hein Ali roubou, hein Ali roubou, hein Nossa, que tiro gostoso Eu não sabia o que era BS, hein Pulei pra terceiro, viu Pulei aí Porra Aqui é Brasil Ai, olha onde Meu irmão O pior é que o carro do Google tá logo em cima do bagulho Tá, nem pra ali Essa porra aqui é árabe pra caralho Brasil, Brasil Isso aqui é Mato Grosso do Sul É Tem turbante no Mato Grosso do Sul, né Mato Grosso do Sul Dá nem pra andar, viado Rapaz, isso aqui é árabe É não Mato Grosso do Sul Mas É um árabe Meio Meio, né Então seria ali pelo lado do Egito Da Líbia Tunísia Bahia Tunísia Onde é que fica Tunísia aqui, véi Não, não, não Meu irmão, como é que tem gente que já chutou ali Gil, Goirineu Jacua O cara é full Google Full Google Onde fica Tunísia, Bahia Pelo amor de Deus Meu Deus Quem sabe, homem Eu achei Turquia Achei Tunísia Perto da Líbia Ah, obrigado Por que que eu vou chutar no chute do Bahia Eu não acho que seja ali, não Ai, no Líbano Era em Jordan, véi Eu fui na casa do Líbano Foi literalmente em Beirute, viado Eu fui em Tunísia por causa do letreiro, né, véi Me lembrou do Zemba Meu Deus Se eu soubesse que era por causa disso Eu não tinha ido na sua casa Nas placas, Bahia O Zemba lia essas placas perfeitas Ele é da Tunísia Bugou, bugou, bugou aqui Cadê, cadê E aí, Bura Bugou, bugou, bugou Bugou, onde? Ah, perdão, vamos lá Agora bugou Fechei o bagulho Fui clicar pra... Meu Deus Ô, Deus Volta que dá tempo Nossa Senhora Fui clicar no bagulho ali Cliquei fechando Cliquei no XZ Só as conexões de novo, usando Pera aí, velho Aí eles... Pô, eu tô na dúvida Se isso aqui é um Estados Unidos ou um Europona Isso é Brasil, véi Tem mato Mas só tem isso também, né Eu tô tentando chegar na casa ali Tem mato e um casebre, Bahia Só isso É, eu tô tentando chegar nessa casa Não é bem um casebre não, meu amigo Isso aí Onde é que ficou o raio? Não, gente O raio não Nos Estados Unidos, onde é que é? É o raio que eu parto É o raio, achei Não é o raio não, viado É o raio! Onde é que tu tá vendo que é o raio, filho da mãe? Eu não tenho a mínima ideia de onde é Então eu tô indo no o raio, véi Rapaz, se for bom Se não for, eu quero abrir a cara É, eu tô indo no o raio Porque eu acabei de chegar É a mínima ideia Dono Noi, também André, as villas, gente Eu chutei um unitário de Kingdon Ui, que gostoso! Meu Deus, eu fui lá no o raio Vai na cara do Degrado Não acabei de chegar, não sei onde é Tinha escrito raio field, véi Meu Deus, é por que que eu sigo? Não, eu vou ignorar a escala do Degrado, véi Aqui é Brasil Aqui é Brasil mesmo Tem até os mandacaribes Aqui é Brasil, olha Isso cai ali, não tem errado Degrado, dá uma escala errada da peste Eu fui até olhar o porro Eu acho que não é Brasil Nem fudendo isso aqui O tal tem um ra ali Ra Aqui é Brasil, tá? Pode colocar aí Pode? Aqui é Tocantin Tá? Confia Aqui Confia Cara, eu não tô deixando ninguém vestido Mas só tem numeração Tem casa pobre, fudido Não tem ninguém na rua Não tem carro Aqui é o senhor sentado ali na casa amarela Aqui eu não tenho a mesma ideia de onde é isso não, véi Onde é isso? Ah, eu vou clicar Brasil mesmo e vamos que vamos Não é no Brasil não Não é Brasil não, viado Era Venezuela Venezuela, meu irmão Eu botei um Guatemala de maluco Eu fui em Nicarágua, meu irmão Eu também Chutei por aquela banda ali Também Tamo em terceiro lugar É hora da virada Não, aí É só acertar aqui agora Eu tava em quarto Aí me roubaram Eu caí Me roubaram Merda Outro tokenzinho no chão Eu não sei qual é esse não, viado Eu conheço, é Brasil Léo não tá aqui pra te ajudar, né? Eu vou chutar aqui Mas vamos andando É Brasil, Buria, esse negócio aí Tudo é Brasil nesse caralho Santa Catarina Se não for, eu tô com o celular na mão fazer o Pix Ó, é quilômetro por hora, já dá pra ver isso Aqui os caras já googleou Aqui os caras já googleou Tem o nome da cidade Tem? Tem Aí os pessoal já googleou Chamam Nova Vés Nova Vés É Bom, o lugar neva Nova Vés É, Nova Vés aí Aqui É isso mesmo Nova Vés Aqui o neva e bonitinho Tá muito bonitinho É Neva? Vou meter aqui na Suíça Pô, eu meti um Limanha, viu? Joguei Polônia Ah! Era República Checa Eu fiquei quase Ei, que chutinho gostosinho Virei no fim do jogo Ah, paraibura Paraibura Tá google Tá google Meu amigo Véi Puro suco do google Não pode, véi É a última rodada Vamos, vamos Brasil Isso aqui É Isso aqui É, isso aqui é Pará Pará É, isso é o Xingu Esse rio aí, ó Tem até Joelma dançando ali, ó É Isso aí eu conheço demais Aqui Meu Deus do céu O nome tá gigante ali Onde é que fica essa merda? Essa bandeira aqui É da onde? As duas águias? As duas águias É da Geórgia Radinim da Nima Duas águias e Geórgia Tá? Tem certeza? Absoluto Pode clicar Onde porra fica a Geórgia? É Perto do Azerbaijão Perto do Azerbaijão Ali Rapaziada do Ben Botou Geórgia mesmo De maluco A bandeira das duas águias ali junto A águia de duas cabeças Ah, pô eu dei um chute errado aqui Se foi, foi Se não foi, já era É É É É É Por que caralho? Isso tem um pub chamado Estocolmo Montenegro Eu fui pra Estocolmo também É lógico Um pub chamado Estocolmo Na merda da De Montenegro Meu irmão Agora ficou em terceiro Ah, roubou Roubou Eu fui pra Estocolmo ali também É lógico Aí Zó Agora tu clica em finish game E dá o É, continue Vai voltar pro lobby Ai Ai Quem? A águia de duas cabeças É a Albânia Ó a Bahia Tá dando cal errado aí Léo Castro Tudo bem É, mas o Bahia tinha falado Duas águias Não águia de duas cabeças Aí lascou É Aí Carta armadilha aí, né É, mais dez segundinho aí Quem não voltou Tome no cu Foi gol Foi gol do Flamengo Quem é que é Léo Dias? Só tem que saber assim Léo Dias Aquele fofoqueiro Do Metrópole Dá o play aí Ele se lascou Ele veio aqui pra Recife E foi roubado Nossa Por que? Por que? Vem Acabou de sair No jornal do comércio Aqui O colunista Léo Dias foi roubado Foi roubado Mas roubar o que? Tudo? O que? Não sei Dá o play aí Vou dar o play Não é tudo não Deixa eu ver aqui Aqui é Brasil, hein? Ah, ele perdeu um relógio de 200 mil reais só Ah, só um Rolex? Um relógio de 200 mil só Era um Rolex então Não sei Não entendo não de pomba não Cara, deixa eu ver essa Nossa, foi essas montanhas, velho Isso aqui é milha, quilômetro Que peste é essa Isso aqui é América Não mostra, Bahia Não mostra Isso aqui é alguma América É isso Ué, só tem caminho pra um lado Isso aqui é alguma América Só Tem como isso aqui não Pô, que nem naquela cidadezinha ali de baixo Isso aqui é muito grande, velho Tão de montanha Nossa, é de montanha Meu Deus do céu, viado O que foi? O que eu achei? Acheu o que? Caralho, o tamanho daquele trem ali, velho Jean Eps Boa Cala sua boca Jansion Ai Jansion Jansion Ai Cala tua boca Eu fui lá na Austrália Rapaz, fui bem, viu Foi bem demais, velho Fim da peste, né? Foi mais perto Camilinha Eu fui lá pra Austrália Quando eu ia de Ancião Eu ia assim Tô em primeiro lugar, tá? Tranquilo Aqui em primeiro lugar Eita, rapaz Bicho ladrão, né? Meu Deus do céu Ah, eu conheço aqui, velho Pertinho ali de Americana Interior de São Paulo É É Rapaz Eu tô na dúvida se chuto Eu tô na dúvida se chuto Itália Não Se chuto França Ou se chuto Portugal Não Caralho, rapaz Tem porra nenhuma aqui, velho Isso aí É um giriquinho ali, velho Eu finalmente cheguei na rua Sei lá que peste é isso Oliveira, bicho Tu tá vindo de Oliveira aqui Aonde vira? Não, eu tô dizendo Perguntando Se isso aqui é Oliveira Tem bandeira aqui Tem bandeira Não dá pra dar zoom na bandeira Google 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 Não tô vendo bandeira, não Meu Deus Mr. Estené Welcome to Skrill Onde fica Skrill? Foda-se, Ucrânia Joguei Ucrânia Era a Grécia O Albânia O Albânia, viado Tava escrito Welcome to Skrill Cuidado É, Loh, mas eu tô jogando normal Tô jogando com o Google Eu também tô jogando normal Tá googleando aí, burro Aqui é Brasil E olha que o Zanf Tá viajando Brasil tem escrito Buzz Buzz Ali embaixo Royal Potatoes Aqui é Brasil, tá? Royal Potatoes É coisa de Inglaterra É, Royal Aqui, aqui, aqui Mas não, véi Royal Potatoes É coisa de Inglaterra Aqui é Brasil, tá? Os caras não fazem isso nos Estados Unidos Colocam a bandeira na frente da casa É um lugar muito florido Eu não sei o que chutar Não, mas lógico Mas o cara fica aí denunciando o Bahia Eu? Não Tem um Aras aqui do lado Só do Royal Potatoes? Royal Potatoes Meu, eu não entendo que padrão de casa é esse O cara dirige pela esquerda Mas é um Irmão United Kingdom Porque o carro tá andando na esquerda Eu vou, Irlanda Eu vou Eu vou na Royal Potatoes Foi, Irlanda Nossa, era na Bretanha Lá embaixo ainda Nas ilhas Pancinha Normandia Que isso, véi Por isso que tinha Isso é terra de inglês, véi Aí é Fuso Horizon Aí é fogo É terra de inglês aqui lá É Ah, eu conheço isso aqui, véi Isso aqui é Maringá Interior do Paraná Aqui Eu jurar que é a Belzonte Não, não Aqui é Maringá Interior do Brasil Isso aqui é Hong Kong Não, não Aqui é Brasil Apartamentos à vela Under the construction for delivery Hong Kong, isso? Com o Multipliceiro De milhões? Isso com certeza é no Acre Olha lá, Bahia Clotchador e Garret Chintelet Ah, pronto Aí já diz muita coisa Bela francesa Ele tá tentando te enganar Ele tá tentando te enganar Clotchador É, o Clotchador Onde é aquele som dessa porra aí? Olha lá, ó Redescendecê Les oito minutos Isso aí é o que? É Itália ou França Essa porra Não tem a mínima ideia É, mas deve ser aqui, ó Aqui, ó No meio da fonte Self-to-lay Emplacement de Marque É, é Lufemburgo É, Lufemburgo Lufemburgo É, Lufemburguer É, Lufemburguer É, Lufemburguer É, Lufemburguer Tinha na parede Tinha na parede Um site Não sei o que Ponto LU E eu não associei LU A Lufemburgo, velho Pô, eu não vi isso Eu não vi esse site Era um anúncio de roupa, pô E tem embaixo C, L, O, C, D, O Eita, o Zafa já saiu do ranking Ainda o ranking ali, velho Aqui é Brasil Aqui é Estados Unidos Aqui é Brasil Brasil? Aonde que essa porra é Brasil, meu irmão? Cara, isso aqui Isso aqui é Aqui é condomínio de luxo, pô Ali, em Porto Alegre Ali, em Canoa Canoa Porto Alegre Beleza Claramente A casa parece O maior bagulho de alemão, meu irmão Onde que essa porra é Brasil? Irmão, onde fica Clermont? Calha a boca Calha a boca Onde fica Claremonte? Calha a boca Lamonete Lamonete Tem Lamonete aqui, velho É, onde é que fica Lamonete Isso é muito card americano, velho Na moral É aqui, velho Desculpa É? Eu não sei onde fica Claremont Não, mas eu vou olhar Estados Unidos E clicar no Ah, mano Eu também não sei não, velho Eu não faço ideia A gente fica Lamonete Mas A Glaterra é o caralho Vai tomar no cu Meu irmão O pior é que Glaterra Vai tomar no cu Nossa, velho Tem um monte de cara no meu chat Aqui, gritando a Inglaterra Clermont Literalmente tem escrito ali É Clermont Olha lá Os caras andam por um lado Eu só vi Lamonete Eu também Só vi a rua Lamonete Mas embaixo do Monete É Clermont Eu vi, eu vi Eu vi Oi, gente Japão Isso aí, viu? Aqui pertinho de casa Aqui Puxa Aqui já cliquei aqui, tá? Já cliquei aqui Onde é? Aqui, aqui, pertinho de casa Aqui Já cliquei no país aqui Vou até confirmar aqui Clicou no país Como é que você sabe? Puxa, pronto Puta de uma BMW zona aqui, velho Olha Ah, já Já vi, já vi Já vi, já vi Já cliquei no país Já vi Já vi Já aqui Foi É instinto, velho Às vezes bate aí Que eu Acabei de ver Acho que acabei de ver Que você viu E porém Já vi Já vi também Já vi também Já vi também Putz Eu não Já vi também Mas tô tentando achar Tentando achar O único problema Seria saber onde é que é essa porra aqui, né? Mas isso aqui é Azerbaijão Azerbaijão, velho Pra caramba Cara, tem um cara que jogou em cima, viado Meu irmão, o cara botou em cima ali E roubou demais, viado Puro suco do ladrão, né, velho Ali, ó Voltei pro rank, hein Tô aqui Tô numa play Procura Tô numa play aqui, meu Ah, aqui Aqui Vou nem discutir Vou nem conversar Espírito Santo Qual lugar do Brasil é isso? Aqui É... Captas Ah, porra, velho Nossa E o site é ponto com, viado É, então Aquele desgraçado E o site é ponto com, viado Eu tava virando minha cabeça aqui Pra tentar ler Se tinha outra coisa Não tinha porra nenhuma Chave lá, bilá E, e Laca, laca Laca, laca E, e Isso aqui tá parecendo muito recifo Isso aqui é escada Valeu Ah, vai ficar Véi Incenso e caissérie Os caras vão roubar pra caramba, né, velho Vai Irmão, eu joguei na Austrália e é isso aí, velho Tô do lado, ó Caralho, os caras acertaram isso aí Ah, velho E é puro Google, velho Cê acha que não? Sim, não Bahia, Bahia Olha que simples Tem uma placa com o nome do lugar O cara vai no Google Qualquer ele fica o lugar E clica, pô Tô do ladinho, ó Tô lá na Austrália Puro surro de Google Eu tenho que lembrar que porquê tem tema no Uber Aí, ó Zulitaxi, aí, ó Olha o lindo táxi também Lindo táxi Zulitaxi Táxi popular Irmão Melados 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 Que país pega dólar, velho Todos Os países mais pobres da América do Sul É país que fala espanhol e pega dólar? É Bolívia É o Salvador, Bahia? É o Salvador, Bahia? Lembra barco Onde o barco atraca Só é minar, né? Eu não acredito nisso, não, Bahia É É Estado independente dos Estados Unidos Praticamente Se for Se for Lá É, lá mesmo Que tiro gostoso República Dominicana Não, roubou o Ibura Para de googlear, velho Um pouquinho Irmão, eu cliquei aqui Porque eu não achei barbados, amigo República Dominicana Não tem nada a ver Eu cliquei aqui Porque eu não achei barbados O Ibura não O Ibura não O Bahia falou Lembra onde barco atraca Eu lembrei Porto Aí eu pensei Portugal Falei Mas tem nada a ver, velho Eu fui na calda do Bahia Eu tava procurando barbados Porque eu lembrei que Rihanna é de lá Que riu Eu não tinha a ver Que riu Vamos nos Estados Unidos Hoje, né não Não, mas é Porto Rico Eu tava falando Porto Rico Ah é Então, Bahia Que bom que você errou Porque no seu erro Acertei Caralho Ah, mandou é Tá vendo isso aonde, viado? Uma placa, caralho Olha o Google Tá numa placa aqui no meio da junção Tem legal Pior que tem mesmo Uma placa Já sei, esses nomes aí Não dá pra ser em outro lugar, não E aonde? É por cima Na região que neva lá Eu tô na dúvida se eu vou a Islândia Ou Goiânia aqui Meti o Islândia Eu fui Finlândia Alemanha Não, era Holanda Países baixos Nossa senhora O Infante passou Ah, é Google Aaaaaaai O que é o chip? Sei Tu e o Taba Tu e o Taba Claramente Beverly Hills Tem aqui a Tu e o Taba Eu conheço demais Olha aí Já tem um francês ali Aí é um Mercedes Cedo aqui Suduvos 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 e Vilties É Onde fica isso? É Suduvos Não é Suduvos não Meu irmão É do mesmo jeito Escreve o mesmo jeito Tem um acento, carvalho Os caras já estão flagando ali Arminotropinélio Que Arminotropinélio? Não tem nenhum Arminotropinélio Não, ele meteu o espanhol No meio da Nem tem Nem tem Vai tomar no cu Degrado Vai se fuder Portugal Cansei Caralho Lituânia Lituânia Lituânia, viado Cara, meteu um espanhol Na Lituânia O infantil foi pra onde aí? Meu Deus do céu Filho da peste Ficou em primeiro, viado Ladão demais, viado Caralho Tá rolando jogo Essa nem chama, né É, mas lógico Puro suco no roubo Aqui Fiquei em quinto lugar Aqui é um assalto da peste A gente consegue jogar aqui Mas não pode roubar não Não sei se contar, né Ah, beleza Não pode roubar Os caras tá full suco do roubo Aqui é Google Vou jogar no Google agora Pra ver E a bandeira Meu, me diga uma coisa Você sabia a bandeira do lugar É isso mesmo Confia Essa galera conhece muito a bandeira O cara é um mestre de geografia Não, é, pois é Cadê o menino Já entrou aí? Já, já Já, faz Boa, Ciprio Pô, mas a bandeira É minha especialidade, cara Eu jogo fico Sou obrigado a saber a bandeira Vai se foder Vai se foder Vai se foder Porra, Ciprio aí Volkswagen Suzuki Aqui eu conheço Aqui eu conheço Com o Clio velho ali Esse bueiro aqui é Japão pra caramba, velho Tem uma velha de um canjinha ali, viado Aqui eu conheço É essa? São Gonçalves Pode ser Chinatão Aqui é Osasco Ó Tá vendo? Cara, tá tudo muito organizadinho Mas a arquitetura não é japonesa Então Isso aqui não é Japão não Tem uma pola Não é Japão não, pô O piloto é eletricia vortiguain Ele tá em fitness O japonês não faz academia, não O que é que é eletrician? Eletrocushion? Eletrocushion? Electricia Electricia Sei lá, meu Não faço ideia Sei lá, vai ser por aqui Por aqui E vai Nossa senhora Amistaduado pesado ali, meu Na lata, meu Pessoal é bom, né? Pessoal é bom Pessoal é bom, velho Ó baratas Ah, que conheço Oxalinho Eu andei um pouco nevão Mano, aqui Aqui os caras tudo vão acertar Porque aqui Já tem uma placa logo de cara E eles vão tudo googlear Milucoro Aqui é google Isso aqui é Vietnã, Bahia Aqui é google Não, Vietnã tem o cu Aqui os google vai tudo googlear Perdemos Cara, eu vou chutar um lugar aqui Porque pelo nome da placa É Vietnã, Bahia É Vietnã É Vietnã Dá até pra ver uma bomba ali, ó Da guerra No meio da estrada Mas eu tenho a mínima ideia de onde é isso a merda do lugar Rapaz, eu não faço ideia Ô, Sato... Quê? Ô, Sato'ryoi É, é isso mesmo Vamos ver se mais essa merca vai me salvar agora Vixe, lá vem Bahia Eu segui minha lógica aqui Eu vi dinheiro e fiquei lá Nossa, os caras botam em cima Olha os caras Olha os google Olha os google Todo mundo lá Só os google É ladão demais É só o Sérgio Chulapa Só os... Os caras são muito ladão, Isa Só os João Google Caraca, me diga agora Me diga Bota aí, não Bota aí em azul Você não é o bom É, manda o google aí agora Queria ver se não por assim mexer aí Como é que ia fazer pra achar essa porra Fátima O quê? Tem português ali, ó Quem sabe? Santuário da Fátima O que aí, Sean? Eu acho que é Portugal Isso aqui, né? Tá escrito Santuário da Fátima ali, Bahia Cara de mentir, negra Pior que tá mesmo Eu sei que tá, caralho E onde é Santuário da Fátima? Ih, eu vou saber Mas só tem um lugar que fala português Além do Brasil E que tenha condições de vida Minimamente decentes Macau? Acho que não Angola? Não, também Moçambique, com certeza Ambim Pombal Tá escrito no caminhão ali E agora? Sei lá É português Caralho É português Tem botinha escrito Ambim Pombal Me pergunte se eu me lixei de procurar ali Eu só chutei em qualquer lugar É português, viado MVS MVC Obrigado, bem-vindo A lá Tenta ir sem Google, Bang Eita porra Cycli em qualquer lugar Cycli em qualquer lugar o seguro Le Onde é que fica le To delivery Onde fica o que? Le 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 é um LN é LN take a break today for a few minutes community resource center community business at the church serving the community olha o cara aí olha o pessoal e lugar bonito da peste muito bonito o problema é saber onde é que fica ali eita caralho eu achei olha o legal meu irmão, Turquia Turquia? Turquia? confia só eu fui do outro lado só eu fui do outro lado eu tava lá eu nunca que eu ia chutar lá nunca eu só fui do Turquia porque tinha Turquia e Barber aqui é Brasil tinha Turquia e Barber deixa eu procurar uma placa aqui é Austrália Brasil, Brasil, aqui é Brasil agora aonde na Austrália? Brasil, deserto do caralho desse aqui meu irmão oi, o jalapão conhece não, porra jalapão aonde na Austrália que seria esse lugar? é, algum deserto vai fudido a África do Sul não chutaria isso não pra papai a África do Sul assim é foda não, inglês não chutaria muito mais Austrália fica mais seco aqui que clica cara, tem os Baobab aqui em uma placa Western e Austrália, meu irmão é isso aí então vai lá, pô vai na África lá não, não vou na África não porque a mão é uma inglesa mas... puta que... olha lá botizuana botizuana viada olha aí, ó as lendas do Google quando não tem placa assim, banana toda lá meu amigo tu botou aonde, Zafa? na Austrália também eu fui pela mão inglesa, pô mas tinha uma placa do Baobab não tinha como ser na Austrália eu sei lá o que de acha do Baobab o que é o Baobab, aí? agora deu uma porra meu Deus do céu que lugar abandonado, viado o cara tá falando uma tranquila ideia comercial Larmani tá? é del 20 de março ok? e os pessoal agora vem de trigo aí tá aí que que é aquilo ali? multidistrital de Kulacan 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 Alberto 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 Laramani Onde é Laramani? La obra muy buena Laramani Laramani la basura mantenga a su direita Laramani 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 aqui tá pra saber é aqui sei lá, minha mãe isso aqui é uma Venezuela do caralho bota na fronteira eu vou botar por aqui foi o papel de Yucatã em Sidane. Falei. Ai! É lá embaixo, meu amigo. Putz, eu desci demais. Fui pra gente. Oi, peruano, mas boliviano. Bota na fronteira que cê acerta. Ah, mas esse bang full ladrão, viado. Não, os caras é full ladrão, velho. Tá nem conversa. Tuco do ladrão, meu irmão. Tá doido. O cara sabe de tudo aí, pô. Professor de geografia. Não, eu quero que esse bang me prove o que ele tá fazendo na moral. Meu irmão, ele tá com um atlas do lado dele, meu irmão. Mãe inglesa. Ah lá, o Bahia fica denunciando. Eu não sei o que é mão inglesa, não. Ah, tá. A deutada me fala mão inglesa, se eu não sou meu, o que é, né? Green Ark, Ganaham, que merda é essa? Ganaham, ali, ó. Ganaham. 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 Ganaham, né? É só peste aqui. É onde isso aí, Zanf? Ganaham? Eu sei, eu sei. É perto do rumo da Escócia, ali. Rum de Durrum. É Scotland? É. Scocles. E agora? Não sei onde é que é Scotland. Só joguei no meio ali mesmo. É, é Boborá. É de Irlanda, viado. É, é de Irlanda. É, é de Boborá ali, tranquilo. Ó, o grande herói ali. O grande herói sozinho lá no canto, lá, ó. Perto de um lugar. É ele, sempre ele, né? É, é o grande... É o escolhido. O filho da promessa, lá. Homem Google. O filho da promessa. É ele. É ele, velho. Olha, God. Provavelmente a diversão é na esquerda, ali. Aí, ó. É, é na Inglaterra, em algum lugar. Não, na Inglaterra, não. É lógico que é na Inglaterra e... Não, é na Inglaterra, velho. É na Inglaterra, isso aí. Não, é, velho. Não é Austrália, não. Não, velho. Isso aqui não parece ser na Inglaterra, não. É, os caras estão googleando. Eles vão acertar pra caralho, você sabe. Cara, isso aqui é... Isso é wetland. Onde é que a gente acha wetland? Wetland é terra molhada, então... E rio gay. Porra, rapaz aí. Rio gay. Mano, pior que tem umas caminhonetonas, tem caminhãozão. Tu acha que é na Inglaterra, não? É, rio gay mesmo, velho. Não é possível que segue a Inglaterra, mesmo? Não sei, não, velho. Aqui, per... Ai. Acabou, tem Inglaterra. Aqui, eu tentei. Eu não sei onde é que fica a Inglaterra. Tentei a Austrália. Tomei no... Uh, foi quase no lugar, velho. Olha isso, velho. Não, 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 não. Vem aquele maluco ali, velho. Meu Deus do céu, velho. Acaba ganhar. É um calibre lá, velho. O paradigma do laço da mãe. É ele. É o Google, velho. E não, assim, a gente reforçava. Pô, lá tão, velho. É o Google, irmã. É o Google, irmã. O X, isso aqui é claramente Estados Unidos. Ele é o geoguás disfarçado. O cara é bom. Ele é bom, não. Ele é o melhor. Bom é pouco pra ele. Eu sou o melhor. Ele tem um teclado e um Google. ADT. Por que que eu parei na Grove Street aqui, velho? É, eu fui tentar ler a placa aqui, mas a criança tá na frente. Ah, o Santiaidans Reserva. Cara, essas caixinhas de... Essas caixinhas de correio... Eu já dei guess. Eu acho... Ai, já? Que é pra cá, ó. Engravo. Vou dar um... É Austrália. Cara, eu vi o nome do país. Só botei. Caralho, achei. Vi o nome do país. Aqui é Austrália, mano. Não é Austrália. Uma loja de carro. Nova Zelândia, eu botei. Eu andei na casa ali de maluco. Olá! Tu há um ano já na cidade, Abusil. Caralho, foi quase um lugar. É, eu botei em cima. Ficou em cima, minha amiga. Ah, eu não sei, não viu? Eu tô... Eu tô... Eu brinquei lá em Iceland sem querer. Eu só fui no básico que eu vi Nova Zelândia. Eu botei no capital. Bahia, peito. Bahia, você tem que ganhar essa aí, Bahia. Agora foder. Brasil, Brasil, velho. Eu vou copiar pra você, Bahia. Agora é o Brasil. É o Brasil mesmo. É, é o Brasil mesmo. Pior que a mesma. Entrando em saída de veículos. Porra, eu bati hoje ali, Brasil. É parque ecológico, Bahia. É parque ecológico, Bahia. É parque ecológico. Aqui. É um parque ecológico. Pela vegetação, é no Paraná, interior de São Paulo. Atenção, entrada e saída de veículos lentos a 100 metros. Deixa eu ver. Olha, como não tem cana aí no lar... Tem uma placa em branco, caralho. Que porra é essa? No norte do Paraná, velho. No norte do Paraná, velho. Ou interior de São Paulo. Como não tem pé de cana aqui perto, já sei que não é nordeste. Calma, eu vou até o pochinho pra tu, Bahia. Eu tô achando isso aqui é Santa Catarina, velho. Rumo do Mato Grosso do Sul, rumo do Mato Grosso do Sul. Eu não lembro isso aqui em Santa Catarina, não, cara. Eu acho que é Santa Catarina, velho. É não, é não, é não. Paraná, Mato Grosso do Sul, velho. Paraná, Mato Grosso do Sul ali, assim. É meio... Cara, isso aqui tá Paraná, Paraná, sim. Paraná, Mato Grosso do Sul. Campo Grande. No meio do Paraná. No meio do Paraná. Ei, o homem deu a cal. O homem deu a cal. Bahia, 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 Bahia. E eu nem botei o Guessa, eu fui atrás de ajudar o Bahia. Bahia, Bahia, Bahia. Eu avisei, eu avisei. É, só foi desligar o Google, tá vendo? É. Ai, sem Google eu não dou conta. Não tem uma placa de onde é que fica o local, acabou. Então, nessa, quando todo mundo tiver confirmado aí, eu já... Os caras só fazem ponto na hora que tá com... Tem como fazer só pra Brasil? Não, mas vamos tudo, pô. Só Brasil é bom demais. Meu irmão, tem um aqui que é literalmente tudo. Aí você consegue ir até no espaço? Caraca, peça no espaço aí eu quero ver. O Léo acertou Marte, viado. Todo mundo aqui confirmou? Primeiro tempo. A vantagem de pensar no placar para o Flamengo. Foi o primeiro tempo, Maraca, não. O Flamengo impressionou, incomodou, saiu de bola do Corinthians, foi superior no campo ofensivo. Acaba sem... Bota sem poder mexer que acaba os Googles. Agora tem o caralho. Acaba com os Googles na hora. Depois dessa aqui, a gente vai sem poder mexer. A menos que ache uma placa mesmo sem mexer, né? É. É um lugar frio isso aqui. Cara, isso aqui tá com uma carinha de Europa. A placa aqui, essa placa aqui tá escrita o quê? Vixe, dá nem pra ler. República! República? Eu sei. É uma república. Esse negócio de república aí é de União Soviética. Vamos me telar. Vamos me telar, velho. Fecha a tela, Zanfão. Fecha a tela. Vamos me telar, velho. Vamos me telar, velho. Não, tem um site, tem um e-mail aqui. Ah, é, tem, tem. Aqui, achei, achei. Eu acho que eu achei. Aham, sempre isso. Tão me roubando já. Pai, vamos me telar aí, ladrão. Botei estoque, Áustria. Termina com a L, Bahia. Termina com a L, o site. A L é o banner. Eu coloquei a Algéria. Uh, tô louco, hoje eu botei Bucarrest. Sempre o Bang, né, velho? Sempre o Bang, viado. Sempre o Bang, viado. Tem como kikar, não, não, velho? Gugle, Gugle. Gugle, Gugle. É, Gugle. Não, não. Agora o Zanfão vai... Tem que ganhar aí. O Zanfão acertou. O Zanfão foi do lado. O Zanfão, sua obrigação é ganhar, velho. Não, contra o Google, vai dar não, velho. Aqui é a escola do Kispo. Aqui, ó, todo mundo deu Kispo. Maximum 40. Aí é foda. Isso aqui é Estados Unidos, América. Canadá. Não, é Canadá nem ferrando, velho. Estados Unidos, América. Rapaz, tem uma placa aqui dizendo Canadá. Estados Unidos, América. Mais de que nem Canadá. Grandstone Incorporation, MDS Inc. Mas Canadá é o quê, velho? É o nome do... Sei lá, de uma das lojas. Magic Link Canadá. Tá escrito. Flex Swing School. Já que você falou Canadá, eu vou fazer o seguinte. Eu sou um cara legal. Eu vou clicar em Montana. Eu fui em Calgary. Caralho. Ai, qualquer lugar aqui, vai. O Zanfão tava escrevendo no chat. Olha lá, era Canadá. Toronto, é mesmo. Toronto. É Toronto. Nossa. Caramba, Zanfão. Olha o Zanfão entregando a paçoca. Caramba, Zanfão. O que é entregando? O que? Eu fui ali do lado, oi. Ah, não. O Zanfão acertou, pô. O Zanfão foi bem, o Zanfão foi bem. Eu pensei que ele tinha errado. Olha um doidão aí que sempre... Google. Tem uns cabaí que é muito bravo, pô. Você é doido. Brasil. Argentina. Argentina. Brasil. Brasil. Uma vez em que vim piensas... Tem melhor sexo. Tem melhor sexo. Valissextor. Valissextor. Tem melhor sexo. Ei, aqui tem... Colombina. 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 Marketing Colombina. No Caribe. Onde fica a Colombina, meu irmão? Aqui pode ser a América Latina, mas tem dinheiro. É, só olha a placa pra ver se tem um... Já achei o lugar. Olha lá. Já? Já. Tem escrito gigante, viado. Robô, robô. Centro de endocr... Endocrinologia é do Caribe. Não, mentira. É do Caribe. Agora o lugar... Mentira. É tranquilo, pô. Mentira. Não sei onde fica o Caribe. É, Tuques e Caicóis ali, pô. Tuques e Caicóis, pode ir lá. É na Ásia, no Caribe. Eita, cliquei em Nicarágua. Nossa. Era Colômbia, falei. No, falou e disse mesmo, viado. Teve alguém que foi lá do lado, ó. É, o Bang. É o Bang. O Bang, lenda. O Bang passou. O Bang é lenda, né? Não tem como, não. Pois é, velho. Colômbia tem mais caribã, é verdade, ali. Zafá, agora é de brilhar, viu? Ai... Boulangerie, Patriciê. Boulangerie, Patriciê. Aos... Aqui, velho. Aqui, aqui, isso é... 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 Suíça, né? França, não. Suíça? Suíça, velho. É. Aqui, isso é... Aqui, isso é... Portuguira. Rua do Centro... Então, se tá perto... Mas, se tá perto... Peraí... Se tá perto... Cavalos... Então, eu não entendi... Cavalos... 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 Ha, ha, ha... Ha, ha, ha... Imagina, o nome do lugar realmente é Cavalos, velho. Vai ser Bélgica isso aqui. Quer valer? Vou tá com uma carinha de Bélgica, mesmo. Onde é que fica essa merda, velho? Bélgica fala francês? Fala. Cita pra... Aqui, ó. Então, deve ser aqui, assim, ó. Vou, vou, vou... Vou, vou... Botei perto de Bélgica. Eu botei na Bélgica, em si. Era Bélgica. Ei, não. Não me entendi. Tem um lendário... Mais lendário ainda ali. Não é possível. Não, 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 não. Ah, não é possível, velho. Não é possível. Não é possível, viado. Não é possível. É ele! O lendário mais lendário é foda. Tem um lendário mais lendário. Sempre tem... De Fernaldir, o fim da promessa existe. Ah, o Sérgio X.... O Zanfo tá falando pra ele, pô. Falando aonde eu ouvi a praca. A praca. A praca. Esse é a praca do Google aí. Procura uma placa aí agora. Se você não é ladrão, escreva aí Bota aí no modo somente em outros Eu tava com a placa de lixo na minha cara Parado Olha aí, o pessoal tá vendendo pinhão Isso é Brasil Onde é que faz vinho? Na Vinícola Na Vinícola, Argentina Uruguai Cuba, Bahia Cuba, com certeza Cuba faz vinho É no Chile então, Bahia Chile, é, faz vinho Aí não acho que é Chile aqui não É Chile, Bahia Eu vou chutar em Chile Essa aqui é a região de Champagne, gente Não é União Europeia Isso aqui é a região de Champagne, gente Eu coloquei Chile Eu vou ir no Chile também, véi Toma Eu ia chutar a Itália, mas fiquei com medo Como é que esse povo sabia que alguma coisa relacionada à Itália? Não é possível que eles são tão bons assim Tá fuga isso Olha lá, o Bang se fudeu Porque não tem Google Se fudeu junto com nós tudo Esse otário Esse otário Vai tomar no cu Ele tá indignado real, viado Cara O cara se afundou Que nem um cocô Sem o Google Vai tomar no cu Ei, não, não Ô, não Se você mandar pra mim Que pelas armas Certamente era Itália Você é bom E eu sou muito bom Porque eu não Escanda Black for sale Cara, que fim de mundo é esse aqui? Eu tenho o mínimo de que ficar Caralho, que fim de mundo é esse? Cara, tem um cara correndo com o mato Ele atravessando a rua Cara, isso aqui é a Austrália A Austrália, quer dizer A Austrália, eu também acho A Austrália, viado A mão inglesa E uma paquinha inglês A mão é Mas será, véi? Pode ser Ah, não tem nada a perder mesmo Se não for pra lá Eu boto papo em Nova Guiné Não tô assistindo, não É Caralho, zafarrou o boco Não roubei Não roubei Não roubei Era muito fodido pra ser a Austrália Os carros eram muito fodidos Como é que ia ser a Austrália? Lógico que era a África Nossa senhora Enquanto que ele ganha Não Tá de boa Não, não, não Não roubei Cara, o chão era fodido Os carros eram fodidos Não podia ser a Austrália, véi Eu já sei onde é isso aqui, tá? Não sabe, não Sabe? Pelo negocinho no chão, né? Eu olhei pro chão Pois é Eu me esqueço O padrão Eu não entendo Do olhar pro chão que vocês falam Ah, isso aqui é a Alemanha, gente O token, pô É a Alemanha, pô Esse, olha Quando tem o tokenzinho Que tem uma lista preta É a Alemanha Ó, Biberat e Rittlinger O tokenzinho Você fala É o bagulho de ficar do lado Da, 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 da Da, 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 da Da pista Da pista, isso O tokenzinho Quando ele é preto Com lista branca ali Geralmente é a Alemanha Agora A Xabi, Berat Vai, lendário Mostra pra mim O que você manja de Alemanha aí A Xabi, Biberat Vá Vá diretinho lá O Google já achou É o Google já achou pra caramba, meu O cara já me passou Já me passou Fudido Agora já foi demais Esse é pro nosso da Alemanha, tá Eu chuto Esses nomes estranham aí do caralho É no sul Porra, é pra baixo, viado Porra, era lá no sul, viado Era lá no sul, viado Toma, não Era pra baixo, viado Porra, Klinger segundo O nome da cidade É foda O Klinger segundo O Zofo perdeu Tá quase Calma aí Ele tá na batalha Ele tá na batalha Aqui é Brasil, acertei Ganhei Não é Brasil, não Isso aqui é o Norte Agora é onde? Isso aqui não é Não é Não é a América Não, não acho Tem Pinheiro Tem Pinheiro Tem Pinheiro Tem Pinheiro, mas não tem As casas não tem bandeira americana Não, mas é Canadá Não, mas tem Pinheiro É Canadá Pô, a regra é clara Não, mas não O cara é muito fodido, velho Não, não é Canadá aqui, não Isso aqui é Rússia Isso aqui é Norte e Cobalt Não, eu já sei qual é Eu acho que é Maisammercá de novo Que é o Klinger? Maisammercá de novo Ó, Pirantier e Ritolantier Ritola Ritolantier Eu acho que é Batera e Cura Maior, Mocanacli e Cunat Nossa, velho Eu acho que é fino Botei Norte Eu caguei Não consegui clicar tempo não É, Maisammercá de novo É, Maisammercá de novo Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Olha os Google Olha os Google Olha os Google Tá na frente, viado Todo mundo em volta Olha lá, os Google Ei, os caras são bons demais mesmo Eles são, velho Olha os Google Não, pô Aqui é só os melhores do melhor do mundo Só os Google Só os Google Só os Google Quando a gente avisa Que vai ser geogênese Os caras já avisam a mãe já Eu peço, mãe Me deixa em paz hoje, tá? Hoje não fale comigo Hoje não fale comigo não Que eu vou humilhar uns otários Mãe Essa daqui Acho que É É Essa daqui não tem como errar não O nome já tá gigante ali, meu amigo Aí fica meio complicado Deixa eu só achar a rua agora Tá gigante? Tá Tá Eu não vi não Mas aonde? Eu não vi também não O nome da cidade, não É É É United King Don't Boa fé Não, essa aí eu sei Essa aí já deu pra ver Agora O nome da cidade Cara, eu vou chutar aqui Porque Eu também Eu não achei a cidade Botei Londres Meu Deus Nossa senhora Não, não Não, não, não Olha lá 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 Olha onde o IJ tá viado Bicho IJ Você tá no chat Você tá no chat Se você tiver no chat aí No meu Deus Eu vou diga assim Eu Por favor Diga assim Eu Bora Eu quero que você diga agora E me diga o motivo que você chutou ali Tem que discorrer uma redação de 5 minutos Não faz sentido É o Whindsson O nome da rua é Whindsson Eu quero que ele me diga o motivo que ele diga assim Não, pô É aqui, ó É porque eu olhei pro céu e vi a posição do sol Do sol, ué Não, não, não Não, então Achou a posição do sol Agora eu vou explicar como tu botou Melbourne Whindsson Avenue E uma placa com o nome da cidade E por que tu não botou, barata? E por que tu não botou? Que tu não tá lá Hein? Que da mãe, ué A moral, velho Buscava Não, eu quero que alguém me explique Vamos lá, herói Você não é o bom? Aqui perdemos, tá? Pois, Zafa, ainda tem esperança pra você, viu? Olha agora, hein? É só acertar, Zafa Aqui ganhei Aqui ganhei Aqui ganhei Aqui eu sei onde é já Aqui é uma Índia da perna Eu já acertei, tá? Olha a placa A placa de cansa Aqui é uma Índia Valente, viu, véi Minha nossa senhora Aqui Mal inglesa na Índia? Não, não é Eu acho que na Índia não O foda é que os caras vão tudo acertar O Nacional aqui, ó Nacional, Martyr, Monumento Eles vão acertar tudo Geopura Busa Stand Não, olha Isso é Sri Lanka, não? Sri Lanka, bicho Aqui já era, véi Posso ser que seja, viu? Pela cor dos carrinhos A cor da bandeira, né? Aqui já era, véi Cara, é por aí Ou é Sri Lanka Eu já dei meu chute de onde é E não vou mudar, não Vou até confirmar aqui Ah, véi É minha terra, eu conheço Tá bom Aqui é pra perder, véi Botei em Brunei Eu banglei Nossa, que lindo Olha, os caras ladrão demais Os caras é muito ladrão Ei, eu chutei em Bangladesh E pensei, tô perto Aí eu escrolo pra baixo Quem é que tá lá? Dois ladrão de queijo, né, véi? Zanfa ganhou ainda, véi Bruninha, não bota mais não Deixa eu ver se eles estão na rua Que tava o nome ali Vá O Zanfa ganhou ainda, véi Essa aqui não tem a rua Tá, essa aqui só errou mesmo Deixa eu ver o outro ali embaixo Acho que não dá pra ter tão na rua, ó National Street Quero os nomes das placas Ah, vai tá, mano É, os caras metem o nome da... Ei, não, o que é que eu gero em outro? Eu gero outro aqui pra gente Não, deixa eu ver Eu gosto dos ladrão Deixa eles aí Bota aquele que não tem movimento, bolo Sem movimento Agora eu quero ver quem é bom Quem é bom e quem não é Agora eu quero ver Agora os trajados Mãe, não fale comigo, não É... Mãe, chegou o meu momento, mãe Não beija comigo Agora, rapaz... Caralho Tem o meu chute aqui Tem o meu chute aqui Já sei também Eu já sei onde é que é Atenou o da rua ali, pô Os Google vai acertar Quando eu for da gas Eu tô quase tirando a tela, viaduco Pra ninguém ver meu gas É... Tem que ser Pior que tem que ser Porque vai ver também Eu vou dar gas E tirar a tela Não é possível, véi Aqui, ó Meu gas é isso aqui Já tem meu gas aqui Eu vou deixar uma outra aba aberta Vou dar meu gas E vou botar ela no lugar Eu quero ver os bons aí, viu? Os bons E agora? Que grande Mas foi bom, foi bom Foi bom Ninguém nem botou perto Já começou a ficar difícil De acertar pertinho, né? Pois é Pois é Que doideira, né, véi? Começou a estar difícil Que doideira Zé do Google, filha da puta Que é Brasil Que é Brasil Que sol da pega Com esse sol aqui Tem uma plaquinha ali Mas não dá pra ler nada Que é Brasil, Brasil Os caras vão olhar aqui Pro pé de jabuticaba Meu irmão, isso é um pé de oriço Pô Que merda é essa aí? É um pinheiro É um pé de oriço do mar, viado Cara Tem Água Porra, Bahia Porra Trabalho Que bom que tem água lá E a pessoa se não tem, viado Cara, essa placa aqui é união no pé União no pé? A placa do carro Aí foi além demais pra mim, véi Eu fui em Cuba Mas pode ser uruguês também Oxe, eu meti um novo México aí do caramba, maluco Cuba aqui, moleque Cuba Ui, meu irmão Nossa, véi Na Espanha Tem água É, a placa da União Europeia Tem água no teu não, banheiro Ah, ou lá Já lá Tem água na Espanha, né, véi Tudo bem com vocês aí? Caralho, se você clicar com o bagulho Ele leva você lá no Google Leva no Google Mas é só que a rodada acaba É, só quando acaba Então, depois que a rodada acaba Meu irmão, e agora? Agora? Eu quero ver quem vai ser o pé Agora, quero ver Eu quero ver Aqui faltou freio Faltou freio, viu? Cadê o bang aqui? Cadê o bang Aqui é Brasil, não? São Paulo Lá de São Roque, São Paulo Exato, também acho aí Lá de São Roque, banca Cara, montanhoso Eu ia Bogotá ali Bogotá, a região Será que tu foi pra lá, Isa? Eu iria por isso, véi É, vou dar esse ponto a você aqui Eu vou botar na Bolívia Vou falar bem real aqui Não faço Eu vou dar esse ponto a você Só por causa do pé de planta Nooo Ah, ficou Ele é o mirei do país errado Eu só botei fé em vocês Eu potei os pés de uva Olha o bang, moleque Cadê ele? Cadê ele? Bang, bang, bang Cadê ele? Ele foi o mais próximo Ele foi o mais próximo Ele tá roubando? Mas ele Olha lá Mas ele nem consegue Tá entre o top Ele não entra no top Mas depois Agora eles vão acertar Todo mundo googlinha Todo mundo googlinha Trabalho Liberado Tá liberado o Google? Tá liberado isso? Tá liberado Tá liberado Onde fica é Kloberbach É Klobervanger Ah, e aí? Véi, Jabu O cara O cara na hora que tinha movimento O cara ficava só no top 1, velho Agora que não tem movimento Ele sumiu O cara sumiu Ele acertou a última isa Ele acertou Mas ele é do chat aí? Deve ser Ele é da profundeza do inferno Kloberbach É Dinamarca Pode ir Dinamarca É Dinamarca pra caramba É Confia Dinamarca demais A gente não sabe onde é Na volta aqui Pode ir Confirme Essas palavrinhas assim Klobervanger É tudo Ragnarok Que foi pra lá Cara Esse ful É Ufa O Jabu tava certo O Jabu tava certo O tudo é que ele tá certo Cara Essas palavras aí Véi O com risquinho Cortado É Dinamarca Tem como Aqui é Brasil Brasil Aqui é Rio de Janeiro Galeão Galeão Da moral Tem um canji no bagulho Tem nome Tem nome Aí os cara vai pesquisar Aí é Google É Pô Alguém que conheça Essas letras aí Essa aqui é Japão Ou que é só Coreia Eu acho que isso aqui é Macau Véi Eu acho que essa porra é Japão Véi Isso aí não tá pra Coreia não Eu acho Polani Polani Cara Não Não é Macau Agora Mas tá em português Eu também não duvido nada que é Macau Não Tá em português Tá em português aonde Eu não duvido que isso aí é na China ali de Macau Alguma coisa Porque tem coisa em português mesmo Tá bom Chutei Macau Quem não for não venha E é isso aí Porque tá chinês e embaixo tem português Você viu isso também Não foi? Vou botar aqui assim Foda-se Confia Ai É Ei Que é isso Ei Tem três jogadores ali que roubou demais Os caras Ali que roubou demais Os caras tão acertando em cima de Macau Tem três jogadores que roubaram demais Como eles botaram em Macau Como foi isso Só que tem mil bang Olha que tapete do ponto É Pois é Pois é Agora Vai pro Mignan na Macau Tinha chinês e sim português embaixo Como é que tem Macau Não vi não Ela tá Tem bem na cara Coleone Coleone o que viadé É chinês Coleone Não tinha escrito Coleone Ah aqui eu conheço Eu já estive aqui Uma vez Cara tem um cavalo ali Zafa confia na Cal? Confia Isso aí é Sul do Chile Nunca É maluco Não 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 Eu confio em ti Já te guess Não não Isso aqui é Isso aqui é na Europa Gente Tá frio Tá frio Tá frio Isso aqui Do Chile não é frio Não Assim É a região ali da Patagônia É frio Mas Eu confio no diabo Não vou confiar não Eu também não vou não Vou voltar pra cá Nossa o chat do Zanfa já tá dando ali Iri na Escócia Iri no Chile É tão me ajudando pra caralho Itália, Chile, Iorque e Escócia Só o sulco da ajuda mesmo Zafas Iorque aqui pra cima Aqui ó né Ah eu botei no sul da Inglaterra Olha aqui lá É no norte da Irlanda É no norte da Irlanda É no norte da Irlanda Olha lá Olha Tu me fudeu Eu falei pra você não ir Irmão Teve um cara que pingou no meio do mar Ele literalmente só não quis perder ponta Tá ligado Tá certo Coisa Eita Olha o Bang Olha o Bang Olha o Bang É óbvio Ele botou duas vezes no membro É porque tá aparecendo rua Aí ele tá voltando É isso que eu tô falando Nunca apareceu em rua não Nunca apareceu em rua Da casa outra passada lá Porra Clover Longlin E aí depois Macau apareceu de novo Velho Clover É ué Rua seguida com o nome de U Cara velho Esse ponto pra porra E tá eu do Rio Grande do Sul Silfo Posso confiar? Rio Grande do Sul Deixa eu ver o poste Cara isso aqui é Bahia Bahia Claramente Bahia não É isso aqui é Chequie Chequie na Bahia Ó Mano tem a mínima ideia de onde é isso Vai se fuder Cara a estrutura das casas Não sei Não sei A placa é na União Europeia Não cara Tem a mínima ideia de onde é isso A placa é? Não é Não tem azul no lado? Sei lá Deve ser na Turquia Ou é sul da Itália Ou sei lá Botei isso azul Irmão Eslovênia De maluco Japão moleque Nossa Eslovênia Era Eslovênia Eu chutei isso Eu ia clicar com o assa Viado Sem minha placa Eu não consigo Cadê o Bing? Acha o Bing É Cadê ele? Sem minha Olha lá Subindo no trunk Ele tá em quarto Agora tem placa Fudeu Perdendo Mas tá de costas Tá de costas Não tem como colocar sem mexer Tá sem mexer Tá capé A gente Não Sem andar Sem andar É o que a gente tá fazendo Tá sem andar já A Celco A companhia aí National National Wide Sei lá o que Aí 061 Ray Whaler Ray Whaler Tem ovelha Isso aqui é o United Kingdom Isso aqui não Isso aí é Mongólia Não É não É não Isso aqui é lá Caralho Tem um site ali 2x0 Flamengo Gabigol Tem um site ali Dada.celco.com Tem ovelha O Corinthians não podia perder a esperança não Se tem ovelha Eu vou chutar pra cá mesmo Lá de Inglaterra mesmo Irilande 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 Não sei Tem ovelha Tem ovelha Irilande Irilande Derrubei teu controle Parou Irilande Olha o cara que tá lá Quem que tá lá Olha lá quem que tá lá Olha lá Eu derrubei meu controle Mas é que eu falei Tem caminhão ali Só colocar o nome da parte Por favor Cara A gente deve ter botado www.celco.com Google E achar na rua É Acha Porra Nossa É Google É qualquer nome O Google vai te identificar Ainda bem que o mais perto Foi o outro ladrão ali Olha aí Todo mundo acerta bem pra caralho Quando tem placa perto Quando não tem Todo mundo erra Quando tem a referência Corra de maluco Agora eu quero ver O que vai acertar aí Cadê a placa Isso aí é árabe É árabe É árabe pra caralho Isso aí é Bangladesh É Bangladesh demais Agora se liga que é árabe Mas tem Pinheira ali Isso aqui é na Arábia Saudita É mal Isso aqui Como é que é o nome daquele lugar É Jordan É Jordan Isso aí É pé de oliva Isso aí é Jordan Imbura Meu zovão No seu queixo ali Cadê o Rio Guedes E eu tirei a tela Cara Eu iria ali de Cazaquistão É Que mirado árabe Aqui ó Arariel Ursinho O Pato Donald E dançando Que? É Vou Vai ser Vai estar Aqui ó Vamos lá Isso aqui é Jordan Cazaquistão É Jordan Pra caralho Caramba Tu botou Zimbabue Viado Não Tava na linha Gol E Arábia Saudita Arábia Saudita Ui Tunísia Tunísia Ai Sem minha praca Eu não consigo Nossa É verdade Olha como eles erram Horrorosamente Meu irmão Todo mundo Foi ali pro Líbano Israel Apecho Eu vi os Pinheiros Subir logo Pra parte verde Do Cazaquistão E é isso aí Irmão Eu só vi o letreiro Lembrei do Zemba De novo Só que o problema É que agora Eu fui em Jordan Ao invés de ir na Tunísia Ai Aqui perdemos Aqui o Bang Ganhou Aqui é a Cracolândia Que a gente ficou em São Paulo Aqui o Bang Ganhou Ele vai botar o nome Dessa empresa Aqui no Google Tem um Vanda Fita Isso aí é Itália Isso aí é Itália Isso aí é Itália Isso aqui foi o que a gente ficou em São Paulo Já Não Isso aí tá mais bonito Isso aqui é Russo Isso aqui é Rússia Isso é Russo Mas a parte da União Europeia da Rússia É um Russo bonito aqui Essas pichação aí É um Russão Isso aqui é Moscou Moscou seu caneco Meu irmão Você é doido Moscou Isso aqui é Grécia Isso aqui é Grécia Isso aqui é Rússia não É Grécia Lógico que é Bahia Que é Grécia É grego Isso aí é Grécia Diego bicho É grego É grego Tem símbolo grego Ali tem um Não vou gregar Eu não vou Eu já disse que eu não vou Que é Grécia Macedônia do Norte Bora Vai Olha lá Ai É da Grécia Literalmente a Atenas Olha lá Olha lá Teve um ladrão que botou no lado É Teve um ladrão que botou no lado Do bagulho E é Olha lá Giovanni Nascimento O Cipro é tudo bem O Cipro é maluco mesmo De acertar essa porra Mas Bem Eu passei do bem Então eu já tô feliz A vitória ganha do bem Waiting for host To start the game Eu acertei Ixi Vai ter um dotinha Eu, você e o Ibura Oxe Tô baixo Não dá Tá baixo Não vai ter a saideirinha aí não De jogar Vamos Vamos agora Vamos a saideira Vamos a saideira Vamos a saideira Mas como é que vai ser Quer que eu bote só o Brasil Só o Brasil Que Não Só o Brasil E se puder andar O Bang vai ganhar Mas vamos Só o Brasil sem andar Só o Brasil sem andar Sem andar Sem andar Sem andar Só o Brasil sem andar Não Só o Brasil Só o Brasil Só loucura É agora Oxe aí E agora Meu parceria Ah já tem placa Que é a Paulista São Paulo Ah da Mangabeira Pior que é isso mesmo Ah os caras vão botar o CEP ali Vai botar o CEP Não dá restart não Aqui perdeu Aqui perdeu Aqui já deu Aqui é restart Aqui já meteu o CEP Véi Aqui então Já era Já era pra todo mundo Abotei Abotei o jogo Rapaz Tira Tira Logo de cara Tem um CEP Digo no texto Ali o Bang Já tava com 200 mil pontos Ah mas tem um mapa Que é só Taiwan Só Taiwan Ah Taiwan Coloca mapa Coloca 14 Bura E aí Anular o gol do Flamengo Anular o gol do Flamengo Caramba E aí Puro suco do ladrão É vamos tradicional Vamos tradicional Vou tradicionalzão Andando? Não É Crisgo Mas é O mundo todo Só que sem andar Sem andar Se tiver placa Placa ok Não tá a mesma coisa O mundo todo Só que sem andar Aqui perdeu Hielo Hielo triturado De bloco, escanaxas, bolsas Trituradas Tá proibido De bloco, escanaxas, bolsas Trituradas Proibido de coisa Em esta área Ali não pode Tem gelo Tem um boy de patinete Também O Super Extra É só mandar Super Extra aí no Google Que deve achar esse supermercado Supermercado Super Extra Eu vou fazer isso Manda aí Manda aí pra nós Procura aí o Supermercado Super Extra Do lado da Tambor Cara, esse aí não é México, não? Esse aqui parece ser México, velho É, pra meter esse Chile Eu meti um México mesmo México, Costa Rica Nicarágua, sei lá Ó, ele só tem O país abaixo da Costa Rica Que não aparece aqui no Google Maps Eu não sei Eu vou chutar aqui Panamá Fazer a pontuação Entre a gente Panamá? Cliquei Panamá Foda-se Era isso Rapaz, aí, ó É fácil de jogar assim Olha lá, olha lá Chupa, banho Só o Google O Jab O Jab O que? O Je... O Che... O Bahia falou Panamá Cliquei Eita Isso aqui é Indonésia Aqui é Brasil Aqui, alguma coisa lá de lá mesmo Virdigal A placa aqui, ó É Japão, isso aqui É Japão ou é China Isso aqui, velho É China Mas se for a China É a parte desfasada da China, velho Não, Laos Alguma merda assim Se for a China É a parte que acabaram com ela, velho Rapaz, a China a maior parte é pobre, velho Não é rica, não A maioria da China é pobre, velho Vou botar no chat EPT Isso aqui, deixa eu ver Isso aqui é Taiwan Não, Taiwan não Não, Taiwan é bonito Taiwan é bem feito Eu vou de Laos Tu vai de Laos Eu vou de Laos, velho O chat EPT fala que é Japão Quê? Quê? Não é Já tô assim Isso é se tá abandonado do Japão, será? Vou de Vietnã Eu acho que é Japão essa porra aí, velho Não é possível Taiwan? Taiwan Quem foi que falou Taiwan, velho? Meu Deus do céu Não é possível Taiwan Tem lugares pobres assim Era Taiwan, mas eu fui nesse filóso Falou que era Japão Praia aqui Gente, Japão Aonde, Japão? Eu nunca imaginaria Nem minimamente, viado Que NW? NW é o que? Noroeste? Tá vendo NW aonde, Japão? Praia aí, ó Na bússola, pô Ô, Jabu Esqueça a bússola Rapaz Isso aqui é no Brasil Eu vou Tá ali na França, ali Cara, essas casinhas Franço? Essa costa Não é Franço, não Não dá pra ter nem noção de onde é isso, velho Essa é a verdade Cara, eu vou chutar Meu Deus, velho Por aqui Pela aparência, agricultura e vegetação é Reino Unido Segundo o shot de PT Qual é, viado? Eu fui na França Ai 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 Alguém botou em... Não, calma aí Alguém botou em... Quem foi que botou em Gerson, viado? Iori Ah, que baniu Pode banir Pode banir Pode banir Pode banir Se achar no chat aí Me dá o nome Que eu vou dar ban Esse aí Vixe, é neve Aí Não, eu não quero nem pensar Aqui se acertar Se acertar do cu Aqui, não Mano, um pedaço Dei meu gás e tirei Dei meu gás e tirei Dei meu gás e tirei a tela Eu não quis nem olhar Dei meu gás e tirei a tela Mano, eu não vou nem dizer nada Mas dá pra saber pela placa Eu dei meu gás e tirei a tela É só o que eu tô falando Para, 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 velho Olha, eu vou clicar num cara aqui Eu cliquei num cara Que tá dissecando um jacaré Como que dá pra saber pela placa com neve? É onde isso? As placas O contorno da placa ser vermelho Amarelo branco Amarelo no meio Ah, isso é negócio de placa ainda não Putz, aí eu tô por fora Eu também não faço a mínima ideia A mínima ideia de onde é isso, velho Cara, eu vou chutar essas regiões aqui Eu sei que tem neve E é isso Foda, eu vou lá na Noruega Nossa, fodei Eu sabia Eu sabia, velho Sabia nada Eu sabia E veja lá E veja lá se eu não mudei lá Sabia nada Você roubou Quer me roubar, Ladão? Você roubou Para de mentir Que você roubou Eu não bebi nada, meu irmão Quem foi do outro lado lá? Os que foram do outro lado ali, Ladão Eu botei no ar, excelente Eu fui lá no Canadá? Eu também fui no Canadá Eu senti o cheiro do bacalhau e cliquei na Noruega Foi isso aí Isso aqui é Brasil Isso aqui é Brasil Isso aqui eu não faço ideia do que é Não tem nada Júlia, ele é internacional assim Isso aqui está mais para ali, ó É Olha lá, ó Não Tem muita cara de Brasil, não Brasileiro não costuma ser loiro e cortar o cabelo De jeito que não Meu irmão Isso aqui O rio é que é Brasil, viado É Brasil É Brasil, litoral Litoral É litoral Não é Brasil, não Meu irmão Tem uma loja da Decathlon E tem uma escrita ali Gazeta Se não é Brasil, é Portugal Ali não é Gazeta, não É Ezeta Ezeta É Pezeta É Peru Cara, vou no Brasil Europa Barra pesada isso aí, tá? Fui no Peru Tuguei Tuguei Eu tuguei Vamos no Brasil, aqui embaixo É barra pesada Bulgária Falei Nossa Falei que era lugar barra pesada Olha o ladão perto Olha o ladão perto Olha o ladão perto Deixa eu fazer um teste aqui Viva X, ar-condicionado É, eu vi esse ar-condicionado aí também Falei que era lugar barra pesada na Europa E tu botou aonde? Eu botei na Bulgária Eu tomei no cu Mas Acabou o round? Não, é 10? Não, é 10 Ah, e achei que tinha perdido a liderança Calma, fofo Não posso errar mais não Agora, aqui eu conheço Aí é foda O pai, que eu só vejo aqui, ó Com os pés pra cima Aqui é Brasil Não, não, não Não, não Isso aqui é asiático Isso aqui é asiático, velho É chinês ali, ó É chinês, bicho Aham Aqui é, velho Alguma coisa aí É chinês Chinês com inglês É Tailândia? Não Não, que Tailândia Taiwan? Não, peraí Pode ser Hong Kong Rapaz Pode ser Hong Kong Pode ser nessa região Hong Kong Vou botar ali no meio Hum 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 Aqui tá com cara de ser, viu É não, pô Isso é Manila, pô Clica ali, ó Dessa vez eu fui no meu chute de novo Fui em Taiwan Agora fica em Taiwan, mesmo Ilhas para céu Ilhas para céu Pode clicar lá Agora fica em Taiwan, mesmo Hong Kong Tame É mais facal Olha os ladrão, mano Caralho, velho Isso que eu quero botar em cima Como assim? Ah Hum Aí eu peguei a segunda lugar, hein Tô chegando Aqui eu conheço Aqui eu conheço Aqui é Brasil Meu irmão, que lugar é esse? Esse tipo de rolezinho aí, ó Por... Esse deserto censurado De Brasil Cara, pior que isso aqui Deve ser... Já sei onde é Eu... Já sei onde é Ó Não faço a mais rasa ideia, velho Eu sei muito bem onde é Mas eu vou chutar O povo vai me colar O povo vai me colar O povo vai me colar O ladrão Isso aqui é em... Tai Lung, meu irmão Lá do lado da Tai Lung Aqui é aqui, ó Pertinho aqui Pertinho aqui Pertinho aqui, ó De aberdinho Eu vou... Uhum Aqui Dei meu chute Ah, olá 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 Boa noite Terminei uma ideia Forte abraço Olha lá, olha só Nossa Aí o Zapa me passou O Zapa me passou Falei Não queria dizer nada Não, mas eu joguei no chat Ele falou de coça Falei Aqui, ó Pertinho de aberdinho aqui Falei aqui Pertinho de Dundi Tá de... Não Aqui não Conheço Aqui eu perdi Eita, de ladão, né, véi? Conheço O suco do ladão Aqui perdemos Ah, aqui eu conheço esse pessoal Aqui Você quer ser legal Aqui Tem escrito Então, ele tá ali AfriCell Basta você pensar Eu reparei pelo Pelo de terno ali, Bura Foi, foi Bombo Road Bombo Cloud Kampala Bombo Road Scoop De diferença Nossa Senhora É cristão Não quero nem pensar Eu já cliquei Caribune Não, peraí Como é que você já clicou? Sadolin aí, ó Pode ser Errei Errei, olha lá Eu sabia Olha lá Eu falei Uganda E foi o Eu falei Arrestou e o cristão Eu tô falando que era lugar cristão Alguém Deu Na jaca Viado Eu vou falar um negócio, tá? Eu vou dedurar todo mundo Porque eu botei o nome da escola E todo mundo botou onde tava pingado no Google Maps O Google Maps tá exatamente onde eu tô Meu personagem no trevo Só que a escola era lá embaixo Todo mundo errou Mas todo mundo botou exatamente onde tava escrita a placa da escola Então todo mundo pegou no flagra Eu tô jogando com o inimigo, porra No flagra, velho O pior é que o cara eterno me lembrou muito dos cabos do filme de Uganda Olha, esse cachorro aqui denuncia muita coisa Bahia 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 Que medo é esse, viado? Que cachorro? Bahia Salvador Aqui eu conheço, tá? O cachorro aqui Esse cachorro Com medo O cachorro coiote O que é o mela aí, pô? O cachorro coiote É Isso é um açudão, né, velho? Cara, fácil Mandeu, né Eu sei onde é Eu acho que Isso é cachorro coiote Não, isso é na Bahia, velho É na Bahia Isso é um açude? Por que que tá escrito party ali? Party Tá escrito em português, porra? Perdemos Falando que era Bahia? É Brasil É Brasil isso aqui É lá perto do Piauí É lá perto do Piauí Ah, é lá em Piauí Olha Não, 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 não Olha os três de novo lá Olha lá Olha lá Olha aí eles lá Tinha assim Nem pra saber como era Chile não Não tinha como saber não Olha isso Tinha assim Pouso do poste Aquele poste com azul e vermelho Certamente Cara, é porque tem um site Vai tomar no cu Olha aí Olha o bang subindo Olha o bang subindo aí Por conta do Google Ah, agora tem placa Tem? Não sei Tá, virado Cabeça pro outro lado Puxa Tem placa simples agora Tem ali a Toquete Ar Argentina Argélia Armênia Nossa, aqui tá mais cara pra Pode ser a Armênia Cadê essa placa aí, Jar? Tem um Ronda Fint vindo ali, pô Cuidado Onde fica a Armênia, Bahia? Tô procurando também, ó Eu também não sei onde fica a Armênia também, não Eu tô olhando os gays ali Eu tô olhando os gays Eu tô olhando os gays Tá, não dando ainda Sem placa, não dou conta Armênia deve ser perto da Romênia Imagino eu Ah, olá, olá Tão fritando e jogando no Google Lens É isso mesmo? É isso, Jesus Um dia, um dia, um dia Não faz ideia Sei lá, cara Obrigado por nos proteger Por nosso governo fascista Imposto por ter esse brinco Olha, olha Fica filho da mãe, véi Dois cabos ali O Infante, Infante roubou Aqui é Dota Aqui é Dota Infante roubou? Pode banir o Infante Tô no chat Aqui é Dota O cara acertou dentro de Budapeste Pertinho ainda Olha aqui O pior não foi só um não Foi dois Peguei isso Vocês me dão nojo Não, véi Tem que ganhar um aí, véi Mesmo eles roubando Olha o Cipri em segundo Também roubando e não falam nada Não Mas eu tava jogando contra o inimigo E ficou em segundo O inimigo é a gente Olha, véi Olha, véi Olha, barra, ride Aqui Aqui é Dota Aqui é Dota Aqui é Dota Aqui é Dota Aqui é Dota